PANCADÃO GDESOL, NO COMANDO DO SEU CYBER ELETRÓNICO PANCADÃO GDESOL, NO COMANDO DO SEU CYBER ELETRÓNICO PANCADÃO GDESOL, NO COMANDO DO SEU CYBER ELETRÓNICO MEU CORAÇÃO AINDA SENTE ESE TERMINO RECENTE VOCÊ SEGUIU SUA VIDA E TÁ FELIZ EM ME E É QUE EU TE AMO TANTO PORRA EU TE AMO TANTO A GENTE FIZ TANTOS PLANOS E NÃO ME FALA QUE É ENGANO E É QUE EU TE AMO TANTO PORRA EU TE AMO TANTO A GENTE FIZ TANTOS PLANOS E NÃO ME FALA QUE É ENGANO ANTE DEITAR EM OUTRA CAMA PENSA NESSE CARA AINDA TE AMA POR FAVOR NÃO BEJA POR FAVOR NÃO AMA POR FAVOR NÃO DANÇA ANTE DEITAR EM OUTRA CAMA PENSA NESSE CARA AINDA TE AMA POR FAVOR NÃO BEJA POR FAVOR NÃO AMA POR FAVOR NÃO DANÇA POR FAVOR NÃO PENSA NA GENTE POR FAVOR NÃO SEJA INCONSEQUENTE POR FAVOR NÃO SEJA INCONSEQUENTE POR FAVOR NÃO SEJA INCONSEQUENTE E NÃO ME FALA QUE É ENGANO E NÃO ME FALA QUE É ENGANO E É QUE EU TE AMO TANTO POR FAVOR NÃO TE AMO TANTO A GENTE FIZ TANTOS PLANOS E NÃO ME FALA QUE É ENGANO ANTE DEITAR EM OUTRA CAMA PENSA NESSE CARA AINDA TE AMA POR FAVOR NÃO BEJA POR FAVOR NÃO AMA POR FAVOR NÃO DANÇA E NÃO ME DENÇAR EM OUTRA CAMA PENSA NESSE CARA AINDA TE AMA POR FAVOR NÃO BEJA POR FAVOR NÃO AMA POR FAVOR NÃO DANÇA E NÃO ME DENÇAR EM OUTRA CAMA PENSA NESSE CARA AINDA TE AMA POR FAVOR NÃO BEJA POR FAVOR NÃO AMA POR FAVOR NÃO DANÇA E NÃO ME DENÇAR EM OUTRA CAMA PENSA NESSE CARA AINDA TE AMA POR FAVOR NÃO BEJA Por favor não ama, por favor não ama A máquina geradora de sucesso De sucesso, de sucesso É um suíno do M.A. E o japonzinho da caixa, o léu é do patrão É o japonzinho, o grá dos parâmetros Me diz onde é que você tá Me manda o endereço que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular E a noite promete, tudo pode acontecer E eu vou postar os meus melhores amigos Eu sou o merando e agarrado contigo E depois que eu postar, só nós dois sabemos que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Enquanto o palito, perdendo o juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas É rolando o sigilo, eu contigo e tu comigo Enquanto o palito, perdendo o juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas É o suízo, o grá dos parâmetros E o japonzinho da caixa, o léu é do patrão O maior DJ de lag, o remix do Brasil Ele diz onde é que você tá Me manda o endereço que eu tô indo aí te ver Olha que fica ligada no celular E a noite promete, tudo pode acontecer Eu vou postar pros meus melhores amigos O merando e agarrado contigo E depois que eu postar, só nós dois sabemos que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Enquanto o palito, perdendo o juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Tem quatro paredes perto do juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas É o suízo, o grá dos parâmetros É o suízo, o grá dos parâmetros É o grá dos parâmetros A máquina geradora de sucesso De sucesso, de sucesso Bancadão GD Bancadão GD A maior estrutura reggae do Piauí Bancadão GD A maior estrutura reggae do Piauí No banco de trá e o carro A gente desamou Aquela acertada foi o que me conquistou Bancadão GD Bancadão GD Sai, Bancadão GD Sai, Bancadão GD Bancadão GD Bancadão GD Bancadão GD Volta, amor Bancadão GD Bloqueio, Japãozinho, mas esse afate andou Banqueiro Gênesis Banqueiro Gênesis Banqueiro Gênesis Banqueiro Gênesis Banqueiro Gênesis Banqueiro Gênesis A versão sonora mais respeitada no Piauí A maior estrutura reggae do Piauí Banqueiro Gênesis Banqueiro Gênesis Banqueiro Gênesis Banqueiro Gênesis Banqueiro Gênesis Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Passou na minha cor Passou difícil chorar A gente tá em tempo de se deverter De sair de corte Pra se apegar As vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Com prova outros beijos Dá pra combinar No final do rolo Cê vem me encontrar Pra gente se amar Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca Cê não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Passou na minha cor Passou difícil chorar A gente tá em tempo de se deverter De sair de corte Pra se apegar As vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar De sair de corte Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Com prova outros beijos Dá pra combinar No final do rolo Cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Com prova outros beijos Dá pra combinar No final do rolo Cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Fica assim, desapegado mesmo Provando outros beijos, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Fica assim, desapegado mesmo Provando outros beijos, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Fã de beijos, o maior beijos de reggae Remix do Brasil Bancadão GT Som A pressão sonora mais respeitada no Piauí Bancadão GT Som A número 1 do Piauí Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, dá pra nascer outro vaqueiro Que foi pra soltar o dedo só por causa dela Ai, eu peço o tempo inteiro e atrevado o desespero que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa me abraça na caminhonete segurando a mão Até o radar tirou uma foto se eu tivesse de modo não pegava não Hoje nós vamos aparecer Hoje o sol nascer pra se que cê quiser Mas nós inventar outro rolê Com jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós vamos aparecer Hoje o sol nascer pra se que cê quiser Vai nós inventar outro rolê Com jeito de viver só com amor e fé Você está com você Você está com você Você está com você Você está com você Bancadão G.T.son Bancadão G.T.son A batida inconfundível do rec Eu aqui fiquei Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de um outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, dá pra nascer outro raqueiro Que se fosse assuntar o dedo só por causa dela Aí eu peço o tempo inteiro E a leva do desespero que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa me abraça Na caminhonete segurando a mão Até o radar tirou uma foto Se eu tivesse de moro não pegava não Hoje nós volta pra descer Hoje o sol nascer pra se que cê quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós volta pra descer Mas hoje nós volta pra descer Pois vê o sol nascer pra se que cê quiser Faz nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Bancadão GT Som A potência do reggae sem limite Bancadão GT Som Uma pressão sonora mais respeitada no Piauí A potência do reggae sem limite Um jeito de viver só com amor e fé A potência do reggae sem fim Não vai ser um jeito de viver só com amor e fé Não vai ser um jeito de viver só com amor e fé Legenda Adriana Zanotto